Programa Arte que Faz Oferecimento Sebrae Especialistas em Pequenos Negócios Cursos de Empreendedorismo Equipe de Tutores E o melhor, é grátis O que você aprende no mundo virtual Aplica no mundo real Acesse e inscreva-se Oi amigo, oi amiga do Arte que Faz Que alegria começar mais um programa pra você Sempre com as traulas em cima Trazendo o melhor do artesanato As melhores artesãs Tudo pra que você faça o seu artesanato Com qualidade Pra sair por aí feliz E ganhar muito dinheiro, né? Seja como terapia ou pra ganhar dinheiro O artesanato é sempre tudo de bom E hoje é tudo de bom também A artesã que a gente trouxe Ela é portuguesa Isso eu tenho que falar Porque eu não sabia Já conheço ela há um tempinho E eu não sabia que ela é portuguesa É portuguesa, mas já vive aqui no Brasil Há muitos anos Se dedicou à arte do patchwork E hoje vai ensinar uma técnica especial Pra você que é apaixonado pela arte em tecidas Então, em tecidos Então, muito prazer em receber a Nina Bárcia Tudo bem? Tudo Prazer te receber aqui Já estava te esperando também Tem umas artesãs que a gente já conhece Fica esperando Só dá um tempo pra ver a brechinha E aí é um prazer em receber a Nina Viu? Prazer em vir aqui E hoje você vai ensinar uma técnica especial Que é de Flying Flying Gizzi 3D 3D, tá Que também está sendo super procurado É bem legal Ela é bem vertificada, né? Dá pra fazer bolsas, coxas Almofada Almofada Eu já vi muito almofada Nessa técnica também, né? Mas aprendendo a técnica Depois você faz É, é só mexer um pouco nas medidas, né? Você aumenta um pouco Tudo proporcionalmente Aí você consegue fazer várias coisas Não tem problema, né? Não Então, sempre falo Você aí de casa acompanha Toda a lista de materiais O passo a passo por escrito E os moldes dessa peça No nosso site Ou na página do Facebook, tá bom? Assim como os contatos da Nina também Né, Nina? Vamos começar, então? Vamos Vamos lá Então, vamos lá Nós vamos começar fazendo a técnica Nós vamos cortar retângulos de 11,5, tá? Por 6,5 E vamos cortar dois quadrados de 6,5 por 6,5 Tá Ela é bem simples essa técnica Com uma costura, você já faz um Flying Gizzi Você vai dobrar Você vai colocar de um dos lados, direito com direito Tá O tecido E você vai cobrir também direito com direito com o outro quadrado Você vai costurar somente na lateral Então aí você alfineta, né? Você dá uma alfinetada Você vai na máquina E você vai passar somente uma costura aqui E pronto O seu Flying Gizzi está pronto Aí você vai ajeitar com o ferro E vai ficar exatamente igual Tá bom? Feito isso aí Você já fez o seu Flying Gizzi Que é a sua técnica Com essa técnica você pode fazer várias outras coisas com ela Aí você vai juntar oito Flying Gizzizi Flying Gizzizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi vão ficar exatamente com 42 centímetros de largura. Tá. Então, você vai cortar uma faixa de 8 centímetros, uma faixa, ela tem 11,5, que ela permanece a mesma medida no retângulo. Aí você corta uma faixazinha aqui de 13,5 e você faz, você pode colocar em qualquer posição. Eu escolhi colocar invertido pra dar uma outra visão, tá? Aí vai a gosto. Mas aí, Nina, será que pra garantir, daria pra você fazer de novo esse flying guise pra gente? A técnica? É. Vamos fazer novamente pra quem não pegou. Então, vamos lá. O retângulo de 11,5 por 6, você vai dobrar, você vai deixar o direito pra fora. Aí você pega o quadrado, tá? Você vai colocar em cima. E você vai cobrir com o outro. Direito com direito. Tudo direito com direito. Aí é só passar na máquina. É só passar na máquina. Tá. Passar de novo. Pronto. Acho que agora, quem não pegou, agora consegue. Aí, quando você abrir, você vai vir no ferro e você vai só esticar aqui. Você passa, assenta as costuras. Isso. E fica um flying guise. O voo do ganso aqui. Que é esse triângulozinho aqui. E ele fica aberto. E aí você passa, né? Isso. Tem que dar uma passadinha. Muito bem. Feito isso aqui, você vai montar faixas de flying guise. De acordo com aquilo que você pretende. Nesse caso, eu fiz oito flying guises com a costura de 0,75. Aham. Tá? Aí deu 42 centímetros de largura. Tá. Cortei uma faixa de 8 centímetros que eu vou unir numa faixa. Cortei uma de 3,5 pra eles ficarem separados e aparecerem mais. Fiz outra faixa e cortei uma faixa de 11,5. Tá. Tá. Esse aqui é jeans? É jeans. É um jeans bem fininho. É um jeans fininho, gostoso. Bem gostoso. E é fácil de trabalhar com ele, tá? É, porque o mais grosso fica, né? É, e algumas máquinas são mais simples. Então, isso aqui passa fácil. E tem que falar também da combinação de cores que você usou, né? Então, eu escolhi um contraste, né? O laranjinho já contrasta bem com o verde, então ela acaba... Ficou bem bonita essa composição. Ele destaca um pouco mais e como é um bom contraste também com o jeans. Você vai pegar isso que nós acabamos de fazer e vai costurar de acordo com como tá. Tá. Primeira faixa, segunda, você vai colocar numa manta. É uma manta R2. R2. Ela tem cola dos dois lados. Você colocou sobre, pegou esse quadradão, né? Põe sobre a manta. Deixa sempre uns pedaços a mais pra você ter como centralizar, porque às vezes você começa a costurar e sobra um pouquinho mais pra um lado. É melhor deixar, né? Você deixa um pouco. Você passa um zigue-zague pra estabilizar. E aqui, o que é que eu fiz? Pra fazer já o canto da bolsa, eu cortei. Fiz um quadrado de quatro por quatro. Aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Tá. E aqui em cima de um e meio por um e meio. Tá. Coloquei na manta, costurei e agora eu vou cortar o excesso dessa manta. Aí nós já ficamos com a parte da frente do nosso trabalho pronto. Não fica aquela bolsa muito mole, né? Ela dá uma boa estruturada. Tudo bem que a técnica é o voo do ganso, mas a bolsa, né? É, mas vai firme. Então, a gente vai reservar. Ela ficou com 42 de largura por 40 de altura. Tá. Então, você vai cortar um pedaço para a parte de trás de 40, de 40 de altura por 42. Sim. Você vai fazer a mesma coisa. Os desenhos de quatro no fundo e no topo de um e meio. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa que fez ali e você já vai pôr também na manta. A mesma coisa. A mesma coisa. Você passa o zig-zag de cortar também. Não é muito fácil. Essa técnica não é difícil e fica bonito. Ela é bem prática mesmo. Não é prática. Então, o que você vai fazer? Pronto. Já temos a frente e a parte de trás da bolsa. Sim. Então, agora aqui a gente vai cortar o forro. O forro, outro tecido. Qual que é esse aqui, tecido? É um tecido de 100% algodão, tricoline mesmo. Então, você vai cortar, fazer os mesmos desenhos, quatro por quatro. Mesma coisa. Um e meio por um e meio e aí você vai cortar. Feito isso aqui... Como você fez aqui no jeans, exatamente a mesma coisa. No jeans, né? É, no jeans. Então, feito isso aqui, você vai reservar. Por quê? Porque eu fiz um bolso interno, eu fiz essas alcinhas que prendem e dentro do bolso interno eu fiz uma alcinha também que segura o mosquetão para a pessoa prender a chave. Eu subi prendendo a minha chave, então... Opa! É um diferencial. Nós vamos começar mostrando como faz essa alcinha. Tá. Esse detalhezinho, né? Isso. Que faz toda a diferença aqui. É. Né? Você vai fazer o seguinte, você vai cortar duas vezes de sete e meio por nove e meio. É. Você vai dobrar o meio no sentido onde está mais longo. vai passar uma costura e eu só desvirei. Uhum. Quando eu desvirei, eu coloquei uma manta dentro. Para quê? Porque você vai... A manta com a manta que você pôs. É a mesma manta. É a mesma coisa, tá. Eu tirei uma manta, eu cortei, acho que tem três centímetros por nove. Tá. Essa é bem facinha. Você dobrou no meio, costurou, deixando uma margem. Isso. Deze e setenta e cinco também. Deze e setenta e cinco. Para ver se eu entendi, né? Aí você só colocou a manta, não, desvirou, né? Desvirei, coloquei a manta. E coloquei a manta. Vem passo a passo. Isso. E aqui eu rebati. Ah, tá. E já fiquei. E o que é que eu fiz? Tem duas argolinhas lá do lado, né? Então, eu coloquei as duas argolinhas. Mas olha... Ah, tá. Você só dobrou, colocou aqui do meio, né? Isso. Ah, você só encaixou. Eu não encaixo. E costurou aqui. Aqui. Porque depois eu vou colocar na parte superior da bolsa. Ah, é. Depois você costura ali. Isso. Mas já fica pronto. Então, vamos deixar essa parte aqui também para quando a gente for montar a bolsa. Já estamos ficando com todas as peças prontas. Resoladas lá? Isso. Eu fiz uma alcinha que eu ponho o meu mosquetão para não perder a minha chave. Então, eu cortei uma... É muito importante. Uma tira. Para quem vive perdendo chave, isso é uma... É eu. Sou eu. Você corta uma tira de vinte e dois por três e meio. Aí, você vai dobrar em quatro. Em quatro? Isso. Tem muitas pessoas que falam que nem viés. Então, dobrou. Olha, eu dobrei ao meio. Assim. Aí, coloquei dentro. Ah. De novo. E dobrei. Tá. Aí, eu vinquei simplesmente com o ferro. Tá. Quando eu fiz isso, eu fui na máquina e passei uma costura só na lateral. Feito isso, eu coloquei o meu mosquetão dentro dessa tirinha. Dobrei no meio. É um mosquetão que é fácil de achar, né? Você prende a chave aqui pela argolinha que a maioria dos seus versos vem com argolinha. Vem com argolinha, é. Você acaba prendendo aqui. Então, tá pronto. A gente vai reservar porque nós vamos usar mais lá na frente. Tá tudo reservado e depois você volta. É só montar. Nós vamos cortar para o bolso dois pedaços de jeans de 17,5 por 12,5. Sim. Você vai colocar. Faz uma medição do topo para a base de 2 centímetros. Dois. Você vai colocar aqui. Tá. Prende com um alfinete. O que tem mosquetão. Isso, o que tem mosquetão. E você vai cobrir com jeans. Direito com direitos e deixa coberto. Isso. Aí você vai deixar uma pequena abertura na base do bolso. Costura, tudo em volta. Vai ficar assim. Ah, quanto que você deixou aqui mais um? Aqui você pode deixar uns 8 centímetros mais ou menos. Não precisa muito. Você vai cortar os cantos para na hora de virar ela sentar melhor. Tá. Então, você vem aqui. Você desvira. Desvira. Eu gostei desse jeans. É molinho. Molinho. Ele é fácil de trabalhar. É bem para a bolsa mesmo. É. Gostoso. Bem para a bolsa. Esse aqui. Desvirou. Desvirou. Você pode passar a 2 centímetros você vai passar uma linha e passar uma costura. Você em casa com mais tempo, né? Você vai dar uma ajeitada. E você passa uma... Pode ser uma costura por aqui. Isso. Pode fazer assim. Você vai pegar esse bolso. Essa costura aqui, né? Tá. Aqui, você vai centralizar esse bolso a 10 centímetros do topo que a gente cortou um e meio. Daquele que você reservou aqui, né? Isso. Já temos o mosquetão. A gente fez a nossa costura e só costurou. Não precisou nem fechar aqui embaixo porque como eu passei a costura já ficou fechado. Já ficou o bolso aqui. Isso. Mas aqui você... Aqui você caprichou, né? Ah, fiz um ponto decorativo da máquina. Você explora a sua máquina. Isso. Aí você usa criatividade aí. Agora nós vamos começar a montar a nossa bolsa. Então, vamos lá. Você vai pegar o direito do trabalho. Tá? Você vai posicionar o... o zíper e você vai fechar com a parte de cima aqui. Então, põe essa... Vamos lá. Tem o flying geese, né? Deixa eu tirar aqui para não ser muita informação. Sim. Aqui você vai deixar o flying geese, o zíper com o direito virado para o direito do trabalho. Ah, isso é importante. Isso. Se não ficou ao contrário. E você põe o direito cobrindo tudo. Tá. Feito isso, você faz a mesma coisa com a outra parte que vai ficar... Eu já trouxe um pouco adiantado porque vai ficar desse jeito, ó. De um lado e do outro. Ah. Tá. Porque aqui você já costurou. Eu costurei esse lado que eu expliquei agora. Ah. E fiz a mesma coisa com o outro. Aqui você vai rebater com esses alfinetes. Aqui você rebate, ó. Já ficou... Já ficou o zíper. Você só coloca porque não tem erro. Se você colocar o direito do zíper com o direito do trabalho e cobrir do mesmo jeito que eu mostrei o interior mesmo, vai dar igual. Você repete a mesma coisa do outro lado. Então, aqui já tá. Que foi pra adiantar um pouco, né? E você vai posicionar as argolinhas que nós tínhamos reservado bem nesse cantinho aqui, ó. Só posicionar aqui... Com o zigue-zague. Com o zigue-zague já tá pronto. Já fica pronto. Tá. Feito isso, você vai dobrar a bolsa. E você vai passar uma costura nas laterais. Ah, pra já abrir, ó. Na verdade, já tá finalizando a bolsa, tá? Você passar a costura aqui e já vai unir a sua parte, tá? Então, nós aqui vamos passar. Eu já trouxe aqui um pouquinho, tá? Uma mágica aqui. Ela já veio pronta, né? Que é aquilo que você tinha que fazer, que você falou, né? Já costurada. Isso. Tá. E o que é que ficou faltando? Fechar os cantos. Ele é estilo caixinha de leite, mas sem aqueles bicos. Aqui também, né? Isso. Então, deixa eu tirar. Aqui eu trouxe até pra fazer, porque acho que vai facilitar um pouco. Ela tá assim, porque você passou as costuras nas laterais e na base. assim, tá? Então, você vai puxar assim. Ó, vou mostrar aqui pro... Não, não, deixa eu ver pra quem que eu tenho que mostrar. Aqui. Aqui, ó. Você tá com ela assim. Pra mostrar direitinho a caixa de leite? Você ficou com esses quadrados, que eram os de quatro por quatro. Você vai achatar eles e juntar a costura com a costura. Tá. Juntando a costura com a costura, você vem aqui. Ah, lá. Você passa os alfinetes. Você vai na máquina, você vai passar também. Não, porque muita gente não sabe como fazer. É, então. E é simples. É simples. Você vem de uma vez, fica mais fácil. E você vai fazer a mesma coisa com a parte superior. Acho que é aqui, não é? Sim. Então, só que você junta junto o forro. Tá. Você amassa. Vamos lá. E você tá assim. Com os dois buracos, um de cada lado. Você vem, você amassa. Dá uma achatadinha nele. Você põe um alfinete aqui. Outro aqui. E você vai na máquina e você vai passar uma costura. Também simples, né? Bem simples. Não é uma peça muito complicada. Os cantos já vão ficar certinho. E passar uma na base. É tão bom aprender a fazer bolsa. É. Mulher gosta de bolsa, né? Então, agora a nossa bolsa precisa simplesmente de cortar o excesso dos zíperes e você desvira porque você é no topo. Opa. Aqui. Vou cortar aqui o excesso. É só cortar aqui, né? Aqui a gente deixou mais ou menos uns 15 centímetros. Tá. E você vai desvirar por aqui toda a bolsa. Tô abrindo o zíper. Já dá agora pra desvirar. Agora já dá pra desvirar. É. Abre o zíper e desvirar. Isso. Você pode deixar uma abertura um pouco menor. Uhum. Tá. É que aqui pra facilitar eu acabei deixando um pouco maior. E a nossa bolsa tá pronta. Olha lá. Vou pôr aqui direitinho pra cima. Tá tudo no desíper. E já ficou pronto. Isso. Aqui. E a alça. E a alça. Eu fiz uma alça de couro. Se a pessoa preferir fazer de cadarço e encapar com jeans fica legal também. Olha, com o próprio tecido da técnica ele fica bem legal. Ó, vamos fazer assim, ó. Vou mostrar pra cá. Tá aqui com a técnica. Tá certinha. Aqui com as alças bonitinhas. E aí você colocou só uma alça de couro. Como é que a gente pode fazer essa alça de couro? Muitas alunas elas têm muita dificuldade em colocar o regulador. Então é uma coisa bem simples, tá? Você vai colocar entra por aqui sai e puxa. É só entrar em um deles e puxar no outro. E puxar. E você já prende no mosquetão. Você prende aqui você volta de novo essa virada que às vezes a pessoa acaba se atrapalhando um pouco. Você entra de novo aqui e sai pelo outro lado daquele ferrinho que tem no regulador. Quando você faz isso o mosquetão já fica preso. Aí você prende com... Já que é dúvida eu vou mostrar de novo. Olha. Dá pra você mostrar? do outro lado. A gente tira. Isso. Agora tá mostrando bem. Então tá. Vai devagarzinho pra gente... Isso. Vamos lá. A gente colocou agora a gente vem coloca a peça pode ser um mosquetão uma argola e conforme o trabalho tá pedindo, tá? Vai devagarzinho. Você colocou... Eu só tô jogando a alça um pouco mais pra baixo. Entrei de novo aqui nesse ferrinho ó. O ferrinho ficou aqui no meio. Ah, tá. Eu vou puxar o ferrinho pra cá e vou colocar o corinho pra cima. Você pode fazer isso com cadarço qualquer coisa assim. Ah. E ele já tá preso. Aí você prende com um... com um rebite com uma costura e ele fica assim. Tá. E já tá pronto. É porque se elas têm dúvida... É, então. Ah, não tenho pra rebitar. Passa uma costura. Tá. Deixa um pouco maior e do outro lado... E legal essa ideia desse corinho, né? Porque ele também não é muito pesado. Não, e ele é prático. Aí dá pra usar a tiracol como a pessoa preferir. Então ela fica... Essa aqui já tá remitada. Olha lá. Remitada, né? É. E já dá pra colocar. E já dá pra colocar e a bolsa tá pronta. Você fez essa bolsa linda com essa técnica mas você sabe que você sempre participa das revistas da Editora Minuano que nas revistas eu gosto sempre de falar que ela é a nossa parcerona tem várias técnicas ensina várias técnicas pra você que é apaixonado pela arte do pet work e a arte em tecidos. Lá nas revistas da Editora Minuano você encontra essa técnica mas também todas as outras pra você fazer peça pra decoração utilitárias pra quarto de bebê. Você lá encontra uma infinidade de modelos ideias mesmo todas com moldes receitas bem detalhadas por artesãs selecionadas sempre aquelas que mais capricham como a Nina Bárcia, né? Então vale a pena você ter aí na sua casa a revista de pet work da Editora Minuano. Mas se você quiser receber no conforto da sua casa melhor ainda assina a revista. Tá com uma promoção muito boa se você quiser receber em casa você vai pagar só três parcelas de 35 reais olha só e ainda você recebe uma linda ecobag de presente da Editora Minuano. Então entra lá no site www.edminuano.com.br e também fica sabendo mais sobre as assinaturas e os outros temas lá que é muito variado em artesanato dessa Editora que tanto faz para você, né? Sempre leva o melhor do artesanato para você mas é realmente imperdível porque traz ideias, né? Quem trabalha quem faz pet work está sempre procurando coisa nova e você pega uma base lá nas revistas e aí coloca a sua criatividade o seu toque muda, né? Faz coisa bonita. Você sempre participa mesmo mas eu percebo que você gosta das bolsas, né? Eu gosto muito de bolsas. Porque bolsa é fácil de vender É fácil de vender é versátil Mulher quer sempre trocar, né? Filha para ir para a escola que gosta E você também dá os seus cursos? Eu dou aula também no ateliê E faço um pouco de workshop também Então se você quiser ter uma aula bem caprichada com a Nina Bárcia vê aqui nos contatos no nosso site na página do Facebook que tem tudo lá junto com os materiais com os moldes ter os contatos da Nina Bárcia para ter uma aula com ela e tirar dúvida também, né Nina? Isso, pode ligar Obrigada, viu? Obrigada Beijão A gente vai se ver mais com certeza, né? Obrigada de ter vindo Vou mandar meus beijinhos especiais hoje para Neuza Zé Armando Ferreira de Bragança Paulista lá da terra da nossa querida empresa Alecria que a gente tanto gosta a Cláudia Regina Arruda de Euclides da Cunha Paulista e a Luluca Souza do Rio de Janeiro Então Neuza Zé Cláudia e Luluca um beijo muito muito, muito especial para vocês continuem com a gente podem mandar suas sugestões mandar seu carinho que a gente está sempre lendo e respondendo conforme o possível a gente responde todas as mensagens tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo encontro Norte que faz aqui se Deus quiser Eu espero você, tá? Tchau, tchau Fica com Deus Tchau, tchau Oferecimento Sebrae Especialistas em Pequenos Negócios